Seja bem-vindo à Boteca do Gustavo Lima, em casa. Seja bem-vindo à Boteca do Gustavo Lima, em casa. Parou aqui, ó. Aqueles mosquitinhos pequenininhos, aqueles buceteiros, ficam em... Aqueles cu de cachorro. Puta que pariu. Devido ao coronavírus, essa porra desse coronha aí, estragou, nós estávamos maravilhosos, quase 20 mil ingressos vendidos. Meu parceiro Neymar, aquele abraço que está ligado aí. Está lá no telão sofrendo. Não sofre não, bebê. Ela vai voltar. Se não voltar, parte para a próxima, bebê. De todos os super beijos, a galera do Black Cat. Cat ou cat? Black Cat? Black Cat? Black Cat rima com... Black Cat rima com chiclete. Arrô, boteco! Simbora sim! O nosso canal é o... Como é que é o nome dessa buceta? Youtube.com barra Gustavo Lima, oficial. Esse... Está parecendo porra isso aí. Ó. Ó. Filma aquela Kombi. A Kombi que a Boêmia mandou aqui para casa para trazer as bebidas, os trem. Eu liguei para o Filipe. Eu falei, Filipe, eu gostei tanto dessa Kombi. Vou dar um conselho para você. Quando você quer pedir alguma coisa para alguém, você quer tomar alguma coisa de alguém, você vira para você e fala assim, rapaz, eu nunca vi um cara... O maior tomador de coisa dos outros é o César Menotti. O César Menotti diz que chega... Se você fala, Gustavo, nossa, Gustavo. Se eu tiver com esse anel aqui, eu falo, nossa, Gustavo. Esse anel seu é maravilhoso. O meu sonho é ter um anel igual esse. Você fica com tanta dor no coração que você fala assim, não, toma você aqui, ó, cara. É. Então o Filipe chegou aqui com essa Kombi, a Boêmia. Eu falei, Filipe, meu sonho... O Filipe... Meu sonho, cara, era ter uma Kombi dessa, cara. Toquei tanto no coração dele. Ele falou, não, Gustavo, é sua, pode ficar. Você acreditou? Ele falou, não, Gustavo, a Kombi vai ficar na sua casa. Obrigado, Filipe. Galera da Boêmia, galera da Ambe. Vocês são lindos, maravilhosos. Márcia Fernanda, eu tô lá rachando, eu tô rachando dessa live. Rachando o quê? Coco? Não, ela tá achando engraçado. Ah, legal. Vem cá, meu amor. Você tá tão linda hoje. Como é que é? Hoje eu sou sua garçonete. Só? Não pode ser outras coisas, não? Pode. Vamos tomar um uísque? É uísque? É. Você que tá querendo me deixar chapado hoje, né? O que é que eu vou ver? Você tá linda hoje. Aliás, você é linda todos os dias. Tá, mas assim, hoje você tá fora do... Você tá fora do normal. É pra você, amor. É pra mim? Foi pra você, amor. Manda um beijo pra galera que tá ligada aí. Sabe aqueles mosquitos que entram assim? Um dia eu vi um repórter falando... Então! Aí na redação e tal. Rapazinho, eu fui conversar. Ele conversou. Na hora que eu fui puxar o ar, entrou um mosquito. E eles falam... Qual o vídeo? Agora tem... Esse é o que me incomoda mais. É o que entra e fica aqui. Ele não sai nem a pau. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Tá saindo lá? O que que tá parecendo essa bebida? Hã? Tá parecendo? Parecendo outra coisa. Parecendo uma menstruação. Porque o verdadeiro guerreiro, você que é covarde, um verdadeiro guerreiro, sempre em época de crises, sempre suja a sua espada. Não seja covarde. É verdade? Vai lá, rama, e ela tá menstruada. Tá com pau, rapaz. O homem que é homem, o guerreiro que é guerreiro, né? Sempre suja a sua espada. Vai, Gadeira! Você nunca sujou a sua, não? Cachaça, cachaça! Preciso de um uísque, uma cachaça! Qualquer coisa. Cadê a letra, gente? É uma ressaca, ressaca, é o que eu vou acordar amanhã. Mas assim, sentir aquela energia, aquela emoção, né? Eu tô com saudade. Puta que pariu, quanto que isso vai passar? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, cara. Calma. O sobrenome no Instagram da minha mãe. Rogerinho, o cara é fera. Ele faz até quem é aleijado andar. O cara é fudido. Entendeu? Ele é complicado. Ele é... Eu nunca joguei bola na minha vida, rapaz. Eu falo, não, você vai fazer isso aqui, isso aqui. Rogerinho, um beijo no seu coração. Trava uma cachaça pra mim, ô Breno. Você tá com coranha-vírus, não, né? Não, eu quero cachaça, o uísque me deixa doido. Ainda mais com energético. Daqui a pouco eu meto o pé nessas violões aqui. Eu taco o terror nessa buceta aqui. Ah, o pastel, sabe onde foi? Lá em São Benedito, no Ceará. Aquela vez nós passamos lá na cidade do Ceará, comemos um... Lembra, né? Nós comemos um pastel lá na... Como é que é o nome daquela cidade? Alguém lembra? Cauê, você lembra daquela cidade? Nós passamos, comemos um pastel lá, sete horas da manhã. Chegamos lá na feira, lá comemos um pastel. Rapaz, pensa num pastel. Ou não sei se o pastel tava bom, ou era a fome que eu tava. Na fome que eu tava, eu comia até o... o pasteleiro. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Descobre o nome da cidade pra mandar um beijo pra ela. Era cinco e meia da manhã, eu falei, chefe, frita um pastel pra ela. Ele falou, agora, Gustavo, você que manda nesse negócio. Eu falei, não, você que manda. Aí, no final da conta, eu comi uns quinze pastéis. Eu comi uns, assim, eu, na minha conta, quinze foi o que os meninos comeu. Eu mesmo comi trinta e sete. Trinta e sete. Só que assim... Aí ele falou, não, não precisa pagar, não. Eu falei, rapaz, você tá doido? Trinta e sete pastel. Naquela noite, sabe quantas long neck de boêmia eu bebi? Quarenta e quatro. Dois litros de uísque e mais quatro litros de piturro. Naquela noite, vou te contar, naquela noite eu achei que iria morrer. Tô mentindo, não. Você acredita em mim, não? Você acredita, né? Tô falando a verdade. Trinta e sete. Quarenta e quatro long neck. Quatro litros de piturro. Perfeito? E quanto foi a outra? Dois de uísque. Não, dois de uísque eu mato. É no peito. Pode jogar aqui com o papaião. Manda no peito aqui que eu bato e, ó. É igual futebol aí. Vamos lá. E traz uma cerveja gelada pra mim. É no pelo? É no peito. Não, não jogar. Pode falar. Fala, Anselmo. Chato. O Leonardo e a cachaça cabaré doou dez toneladas de alimentos. Ô, Léo. Quero mandar um beijo agora. Olha pra mim. Conta aqui pra doze. Olha nos meus olhos aqui. Ah, mas é dez toneladas de alimento. O Leonardo tem onde tirar. O Leonardo tem plantação de tomate. O Leonardo tem plantação. Fui na fazenda dele agora. Sabe quantas cabeças de gato tem na fazenda do Leonardo? Dez mil cabeças de gato. Falei, Léo. Fiz igual o César Menor. Falei, Léo de Deus. Meu sonho, cara. É ter uma vaca dessa. Só que eu fiquei com vergonha. Não pude falar. Léo, mas já que eu tô aproveitando aqui, vou falar. Ô, Léo. Meu sonho, cara. Gosto do César Menor. O meu sonho é ter duas vacas, cara. Não sei se me der duas vacas, Léo. Ele vai realizar meu sonho, hein, cara. Não dá duas vacas, Léo. Você tem dez mil. Você me dá duas, vai sobrar nove novecentos e noventa e oito. Não dá uma vaca. Mas em cachaça, ele dá tudo. Eu fui lá pra arrumar duas vacas com ele. Ele falou, não, não. Mas em careta de caráter de receber é o melhor do Brasil. Cachaça não falta, não. É cerveja, é cachaça, é pinga. Não sei o quê. Arruma tudo lá. Ô, Léo. Um beijo no seu coração. Te amo. Isso que eu quero dar duas vacas, não. Você vai trazer pra mim. Manda me entregar. Porque eu sou exigente. 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 Tem que mandar me entregar aqui. Porque se for só pra mandar... Gustavo, busca lá na fazenda. Eu não busco também, não. Entendeu? Tem que me entregar aqui em casa. Eu sou exigente. Exigente. Como é que fala? Exigente. Tá? Que Deus toque no teu coração. Eu te amo do fundo da minha alma. Você é maravilhoso. Poliano, um super beijo. Zé Felipe, seu vagabundo cachorro. Saudade a você. Tá? Vamos mais uma. Beijo. Rapaz, essa quarentena, ou essa quarentena acaba, ou ela acaba com a minha vida. Eu não aguento mais não. Aqui na fazenda, aqui, sabe o que eu tô acontecendo? Eu tô pegando, eu levanto seis horas da manhã, eu pego uma enxada. Eu vou pro meio do mi, capinar, capinar, arroçar a pasta. Eu não aguento mais ficar parado. Eu não aguento mais ficar parado.